Quem que fica responsável pelas comidas no Natal? Ah, as mulheres, né? As mulheres. Sempre foi minha avó. É eu mesmo, eu mesmo. E é diferente, né, do que acontece em outras casas, em outras famílias. É diferente às vezes, né, porque eu também sou homossexual, então tem isso também, né, gente. Eu reconheço que recai mais sobre as mulheres, né, queira ou não, então fica um pouco mais ali por costume. Eu acho que não só a comida, né, acho que também, mas a gestão, a organização, vai ser onde, pensar nos presentes, em decoração, então todos esses cuidados, assim, geralmente são as mulheres. E o dia inteiro, correndo, também limpando casa, porque é isso, é limpar a casa e fazer comida ao mesmo tempo. E você lembra de alguma vez que algum homem foi o responsável por algum prato da sua família? Não. Ah, não, o meu tio já fez alguns almoços, não, tenho que reconhecer. Pelo churrasco, geralmente, a cerveja. Tem um tio que faz uma ótima rabanada, mas vejam vocês, uma rabanada. Em casa mesmo, minha mãe proíbe de me cozinhar. Ela proíbe você de cozinhar? Por quê? Eu sou um cara que eu não gosto de usar fogão. Quando eu quero fazer alguma coisa, eu gosto de usar panela elétrica, eu sou um homem mais moderno. Legal, e o que a sua família acha disso? O que as mulheres acham disso? Elas adoram, que não precisa se preocupar com nada, elas falam, tô de boa, tô tranquila, e deixa com o Léo que o Léo resolve tudo. Elas reclamam? É, elas pegam no pé. Eu acho justo. Ela me interrompe tudo que eu tô fazendo e fala assim, se for pra você fazer desse jeito, deixa que eu faço. Só que ao mesmo tempo que ela faz isso, ela conversa com as amigas dela no telefone e fala que não tem um filho homem que ajuda ela em casa, sendo que isso não é verdade. Vocês acham que se não fosse por uma mulher o Natal na casa de vocês, aconteceria? Os homens, os bofes, eles estão preocupados. Ah, eu vou me arrumar porque eu vou na casa do meu amigo mais tarde e vou comer lá. Então assim, se eu não tivesse a galera, a minha mãe, minhas tias, minha bisa, organizando esse movimento, a gente não teria ceia não, viu? Muitos de nós homens, a gente quer coisas fáceis. E as mulheres, elas têm um cérebro que se adaptam mais a coisas difíceis do que aos homens. Só ficam lá esperando a gente falar, tá pronto, vai pra mesa. Dessa situação, fica assim, porque até que eles não fariam um bom trabalho. Mas eu sei cozinhar pouca coisa. E quando eu faço, eu não uso fogão. Eu sou um cara que dependo de aparelho moderno pra poder fazer as coisas. O homem moderno, ele é muito criticado pela mulher tradicional. Uma mentira que muitas mulheres falam sobre meu homem não me ajuda. A verdade não é que o cara não ajuda. A verdade é que muitas vezes a mulher não deixa. E o cara, pra não entrar numa discussão calorosa com a mulher, ele tem que deixar a mulher interromper pra não... É o que eu, como homem, passo. E aí, vocês acham que é verdade isso?